Música Boa noite Brasil Boa noite você de casa, boa noite Ligia Mendes Aqui estamos nós, para mais uma edição do Tricotando E para mais uma homenagem ao nosso querido Gugu Liberato É hoje um dia solene, um dia realmente de uma despedida É claro que o que fica para sempre é o legado de um artista escolhido pelo público Mas é uma despedida, é triste, são tantas coisas boas Que não vamos deixar de homenageá-lo e de mostrar para você que está em casa Porque a gente está falando de um apresentador querido por todo o Brasil Para a gente que mora em São Paulo, a gente tem distâncias curtas, a gente pode ir Mas as pessoas do país aguardam e esperam de nós da televisão a devida homenagem A devida honra que o Gugu merece numa hora tão solene quanto o momento que a gente vive hoje Exatamente, foi isso que tentamos fazer, várias equipes da RedeTV lá Tentando levar para o público de casa um pouquinho, uma retribuição De tudo aquilo que o Gugu fez para a gente esses anos todos Então conseguimos conversar com a Rosemíria, que é a viúva do Gugu Algumas palavras dela ali no finalzinho já do velório Falamos também com o irmão Com o Amandio O que a gente queria mesmo era mostrar para vocês o que eles disseram Porque emocionalmente a vontade é de abraçá-los É de apertar e falar, conta com a gente Vocês entram, o Gugu entrou na nossa casa por anos e anos e anos Levando alegria, diversão, brincadeira Fazendo a gente esquecer coisas ruins que o país vivia Ou que nós mesmos vivíamos na nossa intimidade Então essa é a nossa intenção Acolher nessa hora quem está sofrendo Então nós vamos mostrar para vocês a despedida A esposa, o irmão, os melhores amigos Enfim, essa tristeza que o Brasil vive junto hoje Do velório do nosso querido Augusto Liberato Nosso querido Gugu Nossa equipe estava lá, acompanhou os últimos momentos Então a gente viu o momento em que a família Que foi descansar no hotel, voltou para o velório Que estava acontecendo ali na Lespe Essa, ó, que está ali voltando Depois do dia inteiro sofrido Era Rosemir, é um filho de João Augusto com moletom As filhas passaram na frente Vários dos que vocês veem, podem ver Olha o filho dele, abraçado com a Esther Que é assessora de imprensa Isso foi o retorno dos familiares ao velório Na manhã de hoje Aqui em São Paulo Na Assembleia Legislativa do Estado A Dona Maria do Céu chegando aí 90 anos, Fran A Dona Maria do Céu, Lígia Na verdade foi um grande exemplo Assim, para nós Porque em vários momentos da nossa transmissão aqui Eu consegui vê-la, na verdade Acalmando outras pessoas Então as pessoas foram lá no intuito de tentar Acalmá-la, deixá-la em paz E ela é que estava ali Consolando as pessoas Então ela realmente é uma mulher guerreira forte Ó, a Dona Maria do Céu É uma heroína mesmo Agora acabou de sair um pouquinho da tela Eu queria mostrar para vocês Quem é a Esther Rocha A assessora do Gugu Essa aqui, olha Com uma tatuagem, uma que passou Ó, aqui já é a saída Quando estavam levando o corpo Que tristeza, meu Deus E o João Augusto, Lígia A gente vê que ele se mantém ali também Firme e forte Fez questão Não só aí agora na saída do velório para o enterro Como também ontem O Amandio ali No momento em que o caixão foi retirado A urna foi retirada Ele fez questão de carregar Isso é a chegada do corpo ao cemitério Na região do Morumbi Aqui na cidade de São Paulo Onde milhares e milhares e milhares de pessoas Aguardavam A chegada do Gugu Aparecida Liberato Colega, inclusive, de trabalho da Márcia Que está chegando ali E a chegada da Dona Maria do Céu Foi realmente muito emocionante Porque as pessoas Diante dessa força Dessa garra Que ela tem mostrado aí Em todos esses dias Aplaudiram O momento que ela chega O público aplaude Uma das filhas Uma manifestação de carinho Ó Ó, meu Deus Quando que a gente imaginou, né Que estaríamos passando Transmitindo ou falando isso Que vai em paz Que seja uma passagem divina e abençoada Márcia, inclusive, vai falar sobre isso Ô, Márcia Oi A gente está num Praticamente um alto verão aqui Em São Paulo Mas um calor Danado Todos os dias Antes dessa tragédia Entrar No circuito nosso de notícia A gente falando Comentando todos os dias Desse calor insuportável Aí aconteceu essa tragédia Que nos pegou de surpresa O tempo foi virando Ficou um negócio esquisito Foi mesmo Mas de um sol Pra ontem O dia onde o corpo do Gugu Foi velado E todo mundo foi prestar Suas homenagens Ficou um dia horroroso Em São Paulo Aparecia um Mas abaixou 15 graus E uma chuva E um negócio pesado Desde que ele chegou E todas as vezes Onde tem uma ocasião solene Seja uma despedida de alguém Seja o dia mais importante Da vida de um casal Num casal O fato da meteorologia Ou de chover É levado a sério Tem alguma Um significado É Dizem que dá muita sorte Na vida você casar com chuva Nascer seu filho com chuva Blá, blá, blá Dizem o seguinte Que quando chove muito São os anjos chorando Ou de alegria No caso De resgatar o filho dele Que é o Gugu Os anjos Estão chorando de alegria Pra resgatar o Gugu E quando chega uma criança Por exemplo Pra nascer Que chove Os anjos Estão chorando Porque tem que dizer Tchau pra ele Que ele vem pra terra Então Eu tenho Assim Olha pra cara do Gugu Pelo amor de Deus Gente O homem agrada Velhos Moços Crianças Sempre foi assim Ele é angelicado Ele é angelical Angelicado É um cara que Não é sensual E nem sexual Não agride Homens Nem mulheres Sabe conversar Então Ele tem Os anjos Completamente Ele viveu a vida Como Angelicando A vida dele Só riu Cara Dentro e fora Da televisão Tá na cara Que os anjos Choraram de alegria Porque estavam levando Ele lá Pra um plano superior É isso E não só no Gugu Momentos Solenes Que existem A chuva Ou os anjos Estão chorando Porque tá Vindo aqui Uma pessoa Que tá indo embora De lá Ou ao contrário Chorando de alegria Por levar Tá É bem isso É sempre boa sorte Não é ruim não Na segunda-feira Tendo a morte do Gugu Confirmada na sexta-feira Noite Nós falamos sobre Muitos assuntos aqui E chegamos a conversar Com a Márcia Sobre o processo De desencarne Tem pessoas Que demoram um pouco mais Tem pessoas Que demoram um pouco menos O Gugu A gente vê aí Manifestações de carinho A gente vê Um legado maravilhoso Que ele deixou Como profissional E como ser humano Aí eu queria saber De você Márcia Como é que funciona Esse processo No que diz respeito Ao Gugu Tendo sido O que ele foi Assim Desencarnar Todo mundo desencarna Que é tirar a carne Reencarnar É quando você Entra nessa carne Pra estar aqui na terra Que é nascer Muita gente Na hora do desencarne Seja Gugu Pedro Paulo Antônio Você que está me vendo Na televisão Alguém vem buscar a gente Tá Seja bandido Seja mocinho Alguém No caso ali Provavelmente Eu tive a sensação De que foi A avó materna E a turma toda Então a pessoa Vamos fazer Eu estou morta Eu me vejo morta Seja Gugu Pedro Paulo De novo Existem pessoas Que são Entram em desespero Ficam sentadas Em cima do caixão Ficam sentadas Anos no 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 cemitério No túmulo Não vou Eu não vou Aí pega E vai em cima dos filhos Vai pra casa Com os filhos Porque elas tem o que Uma A mente mais fechada Lógico E um apego A matéria muito grande Então o caso Do Gugu Mais um que Desencarnou E foi imediatamente Embora Então assim Ele não ficou Não ficaria E não é porque Ele é maravilhoso E tudo mais Que ele não está Chama perturbação espiritual Tá Não é loucura Mas todos nós Passamos por uma coisa Chamada perturbação Lá uma dele O perispírito dele Foi pra um hospital Ele tá machucado Né Chama a escola De Santo Agostinho A quarta dimensão Com certeza E ali fica deitado E ali até acordar Vai depender dele Da alma dele Acordou Ele vai falar Que hospital que eu tô Onde é que eu tô Normalmente a pessoa Tá em perturbação ainda Aí vem a vovó O papai Quem quer que seja Não aconteceu isso Tem gente que se desespera E foge E tem gente que aceita E vai aos poucos Acordando pra vida eterna O Gugu virou um ser cósmico Mas ele já era cósmico aqui Eu sou Eu por exemplo Eu sou a Márcia Eu sou um ser da Márcia Um ser humano O Gugu Era um ser cósmico Onde era pouco pra ele a Terra Não sei se vocês estão me entendendo Sim, sim Ele é cósmico Ele não tem essas amarrinhas Isso aqui De jeito nenhum É uma pessoa Cósmica Cósmica Evoluída Sem amarras Sem coisas a serem resolvidas Independentemente de religião E credo Você pode ser cósmico Ou não Então com certeza Ele desencarnou E está num plano melhor Sendo tratado Continuamos aqui com a nossa homenagem Agora a gente vai mostrar pra vocês Entre tantos talentos que o Gugu lançou Tem o Marquinhos Que falou dele com um carinho muito especial Boa não Marquinhos Saindo agora Que triste né Marquinhos Um grande amigo O Gugu Liberato Qual o legado que ele vai deixar pra gente? É difícil né Falar do Gugu sempre é Alegria É tudo Um cara que era incrível O sentimento é de gratidão Ju Nesse momento né Eu sei que vocês são Um casal lindo E Gugu gostava muito de vocês né Nesse momento assim É bem especial vocês estarem aqui né Gugu É um cara Incrível Ser humano Sem palavras Eu tenho muita gratidão Muita, muita gratidão por ele Ele foi um cara primordial Nossas vidas Gugu mudou a nossa vida Da noite pro dia Né E Triste essa grande perda Mas Deus sabe todas as coisas Deus está no controle de tudo Marquinhos A maior lembrança Com o Gugu A maior lembrança É o sorriso dele né Toda vez que a gente se encontrava Ele sempre falava Você vai dar certo Você vai dar certo Você vai ver Você vai dar certo Sempre isso Ele falava comigo E Gratidão sempre É A CIDADE NO BRASIL O legado da decência humana, da forma da igualdade de tratar o faxineiro, o porteiro, o câmera, o artista, a mais linda trajetória, um cara que era um doce, um cara amigo, um cara leal. Eu estou me despedindo desde quarta-feira, passada, que a gente não podia falar, a gente trabalha com comunicação, a gente não podia falar que ele já tinha ido na quarta, que tem aquele protocolo americano e tudo. E sepultamento é sempre difícil, né? É a pior hora, por isso que eu estou aqui, que a família nessa hora é que se desmancha mesmo. Maior saudade? Ai, Deus do céu, eu quero nem pensar. Eu não quis ver lá na assembleia, porque eu queria guardar a imagem dele, como da última vez que a gente se encontrou jogando conversa fora, almoçando lá em casa, tomando vinho. Era isso que eu queria guardar. Aqui era fechado, não precisa ver meu amigo gelado dentro de uma caixa. Força, meu irmão. Força, viu? Vai, meu amor. Vai lá. Um momento muito emocionante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto